Hoje vou apresentar aqui uma sala comercial em Ipanema, na rua principal, na Visconde de Albuquerque, prédio comercial, sala com direito a uma vaga na garagem, toda reformada, um split na sala principal e na sala de recepção. A sala tem uma boa luminosidade, aqui na recepção um bom espaço, o banheiro principal foi dividido em duas partes, então tem uma copa, uma copa de bar, uma copa de microondas e aqui o banheiro. Tchau! 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 Tchau!